Aqui está a Pérola e vocês podem ver que ela tem um olho de cada cor, ela tem metade de um olho do pai e metade do outro olho da mãe, meu Deus que eu não aguento. E aí pessoal, aqui é a Mi e sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Desafio da Pequena Sereia Moderna aqui no The Sims 4. E para quem perdeu a live de ontem, a Melody finalmente se tornou uma toddler de recém-nascida, ela passou a ser uma bebê e muito irritável. Está sendo impossível cuidar da Melody, meu pai amado, onde é que eu fui me meter? E eu mostrei para vocês que ela se tornou uma bebê muito fofinha, mas eu estou louca para dar um pulo no cast e dar uma repaginada no visual dela. Vamos então agora começar a jogar, mas não sem antes vocês já deixarem muito like no vídeo, como diz a Úrsula, like, 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 like no vídeo e comentarem, porque quanto mais comentários vocês deixarem, mais chances vocês têm de ganhar coraçõezinhos, se inscreverem no canal se não tiverem inscritos e nos seguirem em todas as redes sociais, porque lá no Instagram eu tenho falado bastante com a galera e deixado stories muito legais para vocês. E se vocês perderam algum vídeo, os links todos da playlist estão aqui na descrição. Estamos todos agora de volta no cast, gente, vamos aproveitar para dar uma olhada de perto nas nossas fofuras, então. Aqui está a Pérola e vocês podem ver que ela tem um olho de cada cor, ela tem metade de um olho do pai e metade do outro olho da mãe, meu Deus, que eu não aguento. A Pérola, gente, ela é agressiva, mas ela também é leal. Nós temos aqui, gente, o minguado, olhem a cara, vê se não parece um porquinho, o baby, o porquinho atrapalhado com esse narizinho, rosinha com marronzinho. E ele é aventureiro, é também brincalhão e amigável. E por que a Pérola não tem um traço? Que estranho, né? Por que será? Será que ela vai adquirir, assim, ao longo da vida dela? E nós também temos o linguado, que é igualzinho ao minguado, gente, minguado e linguado, os dois iguais, que coisa mais doida. E ele é náufrago do sofá e também muito amigável. As meninas costumam ser mais nervosinhas, né? É o que está parecendo nessa família. E eu vi que vários de vocês surtaram quando eu sugeri na live que nós dessemos os filhotinhos dos dois para a nossa família, para nós termos slots vagos, assim, para que pudéssemos, de repente, ter mais filhos ou um cachorro só da Melody. Por isso vai rolar um card de votação aí para vocês, perguntando se vocês querem que a gente dê os cachorrinhos para o Tretão e as irmãs da Ariel ou não. Quero muito saber a opinião de vocês. E aqui está a nossa fofurinha master, que por algum motivo bizarro veio aleatorizada, gente, com dentinhos de vampiro. Então, bora tirar, né? Porque assim não dá. E vocês podem ver que ela realmente está a cara do pai, com cabelos escuros, os olhos claros, muito, muito fofa. Bom, deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos ver qual vai ser a roupinha casual da Melody. O cabelinho, gente, eu não vou mudar, porque eu gostei bastante dele assim. E nós temos a possibilidade de, na medida que a Melody for crescendo, nós podemos ir alongando o cabelo dela para realmente dar uma noção, assim, de desenvolvimento, de passagem de tempo. Eu coloquei os olhos dela mais azuis para ficarem mais parecidos ainda com os do Príncipe Eric. E vamos ver se a gente coloca aí um blushzinho para dar uma vida. Ai, que coisa é uma panaceia! Ela já está com cílios, legal, gostei. Deixa eu ver se tem outros cílios que nós podemos colocar. Ai, esse daqui fica bem mais bonito. E eu acho que já que ela é uma menina que gosta muito do mar e tem uma mãe sereia, nós podíamos colocar alguma roupa mais praiana nela. O que é que vocês acham? Gente, olhem que gracinha esse macaquinho vermelhinho. Como eu sei que depois, quando ela vira uma sereia, né, ela tem a cauda vermelha, eu achei que essa cor super combinou com o tom de pele dela, com o cabelo mega escuro. E olhem essas sandalinhas de flores! Ela realmente é a princesinha do fundo do mar mais linda que tem. Bom, agora nós precisamos de um traje formal à altura. E vocês não vão acreditar na roupa que eu achei. Olhem só uma coisa dessa, gente. É um vestido da pequena sereia! Um vestido da própria mãe, com esses sapatinhos purpurinados, de um tom meio azul turquesa. E atrás está o Sebastião. Tudo bem que eu sei que vão ter os mimizentos de plantão que vão dizer Mas como é que ela vai vestir uma roupa de princesa com Ariel, que está como sereia, sendo que ela não pode saber que a mãe é uma sereia? Calma, gente. Sejam imaginativos, criativos, vamos deixar a mente voar e não vamos ser tão rígidos e mimizentos, não é mesmo? Bom, para o pijaminha nós precisamos de algo muito especial. Nós temos, né, esses macacõezinhos assim, que são bem fofinhos, que vieram aí com a coleção de objetos do meu primeiro bichinho. Mas não. Vamos procurar uma outra coisa? Ó, tem aqui umas blusinhas fofinhas. O que será que nós podemos colocar de pijaminha? Ai, gente, foi muito difícil escolher porque nós não temos muitas opções de trajes, sabe? Mas olhem que gracinha esta blusinha com manguinhas bufantes, esta calça e slipper com estampa de flores e essa chupetinha de joaninha. Ai, ela está muito cuticute. E bom, para finalizar, nós temos o traje de festa. Eu não acredito. Olhem o traje que o jogo aleatorizou para ela. Ela está segurando a boneca da Ariel, gente. Nossa, mas é muita coincidência. Às vezes eu acho que o The Sims é meio que uma inteligência artificial ou que tem alguém me espionando. Eu não sei, gente. Eu não sei. A questão é que eu achei que nós podíamos usar o traje de festa para compor vários looks, inclusive um traje de banho para ela. Então vamos dar uma olhada. Olhem que look mais divoso. Nós temos esse vestidinho de suéter com a gola, que é aquela gola meio canoa, com uma legging amarela, botinhas rosas salmão, uma bolsinha de coração amarelo. Gente, esse menino está uma princesa, está um look diva. Vai, fala sério. Adorei. Agora, vamos compor o segundo look, que vai ser um traje de banho. Ok, que bebês não tomam banho de piscina. Existem mods até que a gente pode colocar uma piscina para eles, sabe? Mas não é o caso. Mas nada impede que a gente possa simular alguma coisa, né? Deixa eu até tirar aqui todos esses acessórios. Nós temos este maiô. Ai, gente, que é um maiô de fundo do mar. Agora que eu me dei conta, tem o Nemo, tem a Dory, tem a Estrelinha, a Cavalinha. Ah, vai ser esse mesmo. Ficou muito show. Eu adorei. Então agora eu quero que vocês digam aí nos comentários qual foi o seu look da Melody favorito. E depois de sair do cast, gente, eu voltei para exatamente onde a gente tinha parado de jogar em live. E olhem só para essa cena. A Melody está fazendo cocô na fralda, ou seja, vai dar caca. O cereal foi transformado em um molho de maçã, que eu não tenho a mínima ideia de como é que isso aconteceu. Nós temos aqui vômito e lixo. E nós temos também o Eric de sunga, porque eu acho que ele chegou em casa, né? Depois de ter ido passear com os cachorros. Isso aqui está um pandemônio, gente. Deixa eu dar play aqui. E vamos fazer o Eric limpar as coisas. Ele ficou furioso, porque onde já se viu deixar lixo no chão? E a Melody, deixa eu ver o que é que ela está fazendo. Ela está assistindo o pai dela a limpar o lixo. Olha, ela está com as necessidades boas e ela está precisando urgentemente de diversão. Então vamos agora colocar ela para jogar forma sim no tablet. E vamos dar uma cuidada também nos nossos filhotinhos. Vou colocar aqui e encher todas as tigelas de animais. Olha, o Eric foi descarregar a energia raivosa dele no saco de pancadas. Que coisa mais engraçada. E nós já temos aqui um cachorrinho dormindo. É o linguado. E onde é que está... Ai, eu amo quando a linguada dorme assim. É tão fofo. Onde é que está Max? Ai, o Max está nadando agora para casa. Espero que um pouco mais calmo, né? Depois de ter dado aquela passeada toda. E a Ariel está desconfortável por conta da fralda da Melody. Que é, gente. Passou a feder. Fedeu! Fedeu! Então vamos colocar aqui para dar banho na Melody. Beleza. E vamos ver o que é que a Ariel quer fazer. Ela quer abraçar alguém. Entusiasmar-se com o ar livre. E paquerar alguém. E o Eric acaba de se tornar amigo da Pérola. Oi, que bonitinho! Que bonitinho! Ela também está com as necessidades dela lá no alto. Com exceção da hidratação. Daqui a pouco nós vamos ter que ou colocar ela para nadar na piscina. Ou então colocar ela numa banheira. Que pelo visto a gente já viu que ela também se transforma em sereia. E outra coisa que vocês me pediram, gente. Foi para cercar a nossa casa. Eu não sei exatamente como é que eu faria isso. E se teria condições de colocar muros altos. Deixa eu vir aqui, ó. No modo de construção. Vamos colocar para a de dia. Para conseguir enxergar melhor. E eu também já ativei o cheat do Movie Objects. Para poder, de repente, né. Passar por cima das pedras. Porque eu acho que isso não teria problema. E eu não tenho a mínima ideia de que muro alto que nós teríamos. Deixa eu até vir aqui fazer um teste. Vamos fazer uma simulação. Vamos ver se isso aqui é um muro alto. É um muro mediano, né, gente? Gente com cerca de arame farpado. Isso sim que é uma cerca. Que manda dizer para fique fora da minha casa. Ou também não saia, né. E eu não sei se vocês viram, mas lá no canal do SimVício. Ele colocou um vídeo mostrando um mod que fizeram de animais silvestres. E tem até jacaré. E vocês sabem que eu estou com uma ideia incrível para a futura casa da Morgana. Gente, eu vou colocar assim, ó. Deixa eu ver, colocar. É, eu acho que vou ter que passar. Com um fosso de crocodilos. Eu acho que ia ficar simplesmente sensacional. Se vocês quiserem ver, digam aí nos comentários. E passem lá no canal do SimVício, galera. Para verem direitinho como funciona esse mod. O link vai estar aqui na descrição do vídeo. Deixa eu terminar aqui, ó. De passar a cerquinha. E depois nós vamos ter que decidir direito. Se afinal a Melody vai se transformar em sereia. Se não vai, mas uma coisa é certa. Como eu já expliquei para vocês. Não existe mod de sereia para bebês e para crianças. Então, igual, ela teria aí que esperar pela adolescência dela. Deixa eu voltar aqui no jogo. E vamos ver o que é que a dona Ariel está fazendo. Ah, já terminou o banho. Que coisinha, malandinha. Vamos botar ela na cama, né? Afinal, já são 10 horas. E a Melody já está ficando muito irritada. Vamos ver se agora ela vai nos obedecer. Mas, bom, gente. Eu espero que vocês tenham gostado bastante do vídeo de hoje. Se vocês tiverem gostado, já sabem o que fazer. Como diz a Úrsula, like, like, like no vídeo. Um grande beijo para vocês. Like favorito sempre. E tchau, tchau. Beijo, beijo, pessoal.